Oi, oi, meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal! E no vídeo de hoje, galera, vocês sabem que toda promoção boa que tá acontecendo eu venho contar pra vocês em primeira mão, né? E hoje não é diferente. Hoje eu vim avisar vocês que tá rolando uma promoção de mês das crianças da BR Machines! Essa promoção vai sortear nada mais, nada menos do que 20 pelúcias, galera! Serão sorteados 10 participantes e cada um vai levar 2 pelúcias pra casa. Ou seja, tem muita chance de ganhar. E hoje falta apenas 4 dias pra encerrar as inscrições pra participar dessa promoção, tá bom, galera? Então eu vim aqui pra ajudar vocês a fazer o cadastro, que eu também vou me cadastrar, né, galera? Porque eu não vou perder essa chance, que eu quero mais pra minha coleção aqui, tá entendendo? E se você quer participar, já pega esse vídeo que é tipo um mini tutorial e já vai fazendo junto comigo o seu cadastro, beleza? Eu já arrebento o botão de likes, eu quero chuva de likes! E também se inscreve no canal que a gente tá rumo a 400 mil inscritos! Sim, meu povo! Estamos 1 a 400 mil graças a vocês, que são os meus toppers! Se você é novo por aqui, já deixa aqui nos comentários, hashtag sou topper, que eu vou deixar um coração, beleza? Então é isso, bora pro vídeo! Primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher a nossa pelúcia favorita da nossa coleção. A minha é o Face Pets Panda. Olha como ele é fofo, galera! A primeira regrinha da promoção é você tirar uma foto com a sua pelúcia favorita e postar no seu Instagram ou Facebook. Então bora pra sessão de fotos! Depois da nossa mini sessão de fotos, hora de escolher a melhor foto, galera! E não esquece de caprichar, porque vai tá lá pra todo mundo ver, hein? Olha só isso aí que eu tirei, gente! Pelo amor de Deus! Escolhe a melhor e bora ganhar um monte de curtida! Agora é só postar sua foto ou no Instagram ou no Facebook. E não esquece de marcar o perfil oficial da BR Machine e colocar a hashtag dia das crianças BR Machine. Eu decidi postar no meu Instagram, então eu vou ensinar vocês a como copiar o link do Instagram, porque a gente vai precisar desse link pra fazer o cadastro, galera! Prontinho! Foto no feed! Agora bora pra segunda parte! Pra copiar o link é só ir no canto direito da sua foto, tem três pontinhos lá. Clica nele e vai aparecer copiar link. E pronto! Já foi copiado! Feito isso, é só entrar no site oficial da BR Machine, porque lá tem um regulamento explicando certinho todas as regras, a premiação, datas e como faz pra participar. Ah, e também tem a página Fale Conosco, pra quem tiver alguma dúvida sobre o funcionamento da promoção. Agora é só clicar em entrar e ainda não tem cadastro, colocar seu CPF, que já vai aparecer outra tela pra você preencher os seus dados certinhos. Aqui embaixo tem o campo para colar o link do seu post que você fez no seu Instagram ou Facebook. E pronto! Só finalizar o cadastro agora, galera! Ao finalizar, vocês vão receber o número da sorte, pois o sorteio vai ser realizado pela Loteria Federal no dia 13 de outubro. E o resultado será divulgado no perfil da BR Machine no dia 14. Aí, já fiz o meu cadastro e vou tirar um print do meu número da sorte, galera! E então é isso, galera! Vocês viram como é fácil participar? Eu já garanti a minha vaga e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ajudando vocês, tá bom? São 20 pelúcias e 10 pessoas sorteadas serão duas pelúcias pra cada pessoa, galera. Então compensa muito e vai ser muito topper! Se você postar sua foto lá no seu feed do Instagram ou no Facebook, me marca porque eu quero ver as fotos, gente! Eu adoro ficar stalkeando, então já vou ver as fotos de vocês, vou curtir, vou comentar, entendeu? Quero ver também qual que é a sua pelúcia favorita da BR Machine, porque eu gosto de saber tudo de vocês, galera! Eu gosto, eu sou assim, tá? Então é isso, galera! Um beijão! F場 Fui! 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 Fui!